O Villa Shop que você já conhece, toda a tradição aqui em Piracicaba, agora com novidades, além também das promoções noturnas que você confere agora. Saiu do trabalho, quer curtir aquele happy hour gostoso, nota 10, gente, toda terça-feira, costelinha de porco no molho barbecue. Você já pensou que delícia? Apenas R$ 39,90, também com o Shop premiado aqui do Villa Shop a R$ 4,99. Toda quarta-feira à noite também, double Shop a noite toda. Comprou 10, paga só 5. É isso mesmo, as quartas-feiras no Villa Shop. E a quinta-feira à noite, Paramediana no Palito, olha que novidade, a R$ 29,90, Shop também a R$ 4,99. Novidade da casa, você precisa correr para cá, aproveitar as caipirinhas com sorvete. Venha também provar o Shop Black aqui do Villa Shop, olha que é uma delícia. E a grande novidade, gente, olha só, a choperia, a melhor choperia de Piracicaba agora também, com o melhor self-service de segunda a segunda, a R$ 34,90, somente no almoço, exceto sábados, domingos e feriados. Venha conhecer também o Clube do Whisky, que é sensacional, a cebola com o ônion. Gente, é, aqui você também encontra, além também de toda a tradição de 10 anos na cidade, na rua Campos Salles, número 2132, na Vila Independência. O telefone é o 3434-9249, com estacionamento. Olha, para você que curte também aquele futebol, é, aquele futebol gostoso e tal, de curtir na telinha, você também que quer assistir as lutas do Canal Combate, aqui você encontra várias TVs para curtir à vontade. Seis TVs aqui para você curtir, ou seja, é tudo isso e muito mais aqui no Villa Shop, endereço e telefone na tela, não perde tempo, vem!